Oi gente, começando mais um ano, né, 2020, passamos a virada na praia, na verdade a gente foi só pra virada, precisava arrasar aqui do ladinho, deu 10 horas de casa, chegou lá 11h30, nem era 11h30 ainda, assistimos os fogos e depois viemos pra casa. A polêmica do vídeo anterior dos meus filhos, eu não expliquei naquele vídeo porque eu pensei que vocês não iam ligar, que ninguém ia ligar, quem liga? Mas depois eu vi que vocês ligam bastante. Ele tava uma maçaroca porque eu não queria tirar ele, sempre que eu tiro, ele não é a cola que eu uso, ela não é aquela cola definitiva, né, é essa cola que é super strong old. Ela é uma cola que dura 31 horas, mas em mim ela dura mais tempo, assim, mais do que 31 horas. Ela vai passando do prazo de validade, ela vai ficando meio melada, parece que ela vai derretendo e tudo gruda nela. Então, e quando chega nesse ponto, eu tiro e ela é feita pra tirar, só que toda vez que eu tiro eu percebo que sai cílios naturais meu. Aí dessa vez eu pensei, não, vou deixar ela sair sozinha porque eu quero que fique bem limpinho, né, e eu tinha usado bastante maquiagem também, ela tava toda colada, tava horrível, mas eu esperei pra ver se ela ia sair sozinha. E realmente ela saiu sozinha. Eu fui tomar banho um dia e, tipo, ela tava tão molenga já que eu só passei a mão assim e ela já saiu toda. Então, gente, tudo tranquilo, tudo certo, tá? Tô explicando aqui porque eu vi que vocês, bastante gente ligou, assim, recebi bastante comentários negativos. Eu poderia parar de ficar colando coisa no olho? Poderia. Mas eu me acostumei e eu me sinto tão estranha assim que quando eu me olho assim, eu me olho no espelho e eu tô sem cílio, parece que eu tô careca. Eu me sinto careca sem cílios. Então, a gente tem que fazer o que a gente se sente bem, né? Eu me sinto bem com cílio, então eu vou continuar colando cílios com essa cola mesmo. Eu não faço aquele alongamento de cílio com aquela cola que as extensionistas usam porque eu tenho alergia, eu tenho muita alergia, né? Eu já fiquei com a cara medonha, né, por causa daquele tipo de cola. Mesmo a cola que diz que é hipoalergênica me dá alergia. Só não me dá alergia essa cola aqui, que eu até vou deixar aqui pra quem tem bastante alergia à maquiagem, à cola, igual eu, ó. Essa daqui é a única que não me dá alergia, só que ela não dura muito tempo, né? Ela dura 3, 4 dias, a gente já tira. Mas só que eu já tenho uma habilidade pra colar cílios, que eu colo rapidinho, gente. 10 minutinhos, tá tudo colado. Quem quer aprender a colar cílios em você mesma, em casa, tem um vídeo no canal Toque Materno, eu vou ver se dá pra alincar aqui. Vocês podem entrar lá e assistir que lá eu ensino o passo a passo e falo as diferenças das colas, as diferenças dos cílios e os materiais, né? Precisa usar uma pinça de precisão que precisa pra ir colando um a um, né? Então é isso, vou fazer os cílios e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar o resultado, pra vocês verem a diferença que dá. Olha, gente, parece que eu tô careca, né? É porque eu não tenho quase cílios, acho que é por isso que eu gosto tanto e é a primeira coisa que eu reparo no rosto de uma pessoa quando eu olho pra ela é os cílios, então daqui a pouquinho eu volto. Pronto, ficou bem natural, né? Tanto que nem dá, talvez, pra perceber tanto, mas olha só como é que fica. Fica assim. Eu não coloquei muito, tá sendo um desafio hoje colocar cílios, porque eu tô trêmula e eu não sei porquê. Na próxima consulta com o médico eu vou ter que conversar com ele pra ver se isso é normal. Mas eu tô tremendo muito, então pra mim eu preciso ter muita precisão pra colocar os cílios e eu não tô conseguindo. Eu fiz como deu, olha, mas vocês vão ver. Eu fiz como eu consegui fazer. Eu gosto dele mais cheio, mas eu não queria ficar sem e eu também não vou conseguir encher muito, então é assim que vai ficar. Tá todo mundo gripado aqui em casa. A Gabriela acordou com febre. Helena tava doente ontem e o Dan também tá gripado. Tá todo mundo, a Rafa, tá todo mundo com gripe, porque dá uma mudança de tempo muito louca. Um dia tava muito, muito quente, aí hoje tá frio, aí também a gente sai do calor e vai pro ar-condicionado, sai do ar-condicionado e vai pro calor. E tava assim, e isso aí acabou deixando todo mundo doente. A sensação térmica ontem aqui na nossa cidade tava de 43 graus, assim, né? Tipo, e ainda não é fevereiro, porque fevereiro é o mês mais quente. E hoje tá de 23 a máxima. Então pra vocês verem a variação, tipo, dá o quê? Quase 20 graus de diferença, assim, de um dia pro outro. Quem aí também gosta de panetone, mas deixa pra comprar depois do Natal, porque ele é mais barato. Gente, esse panetone aqui, tipo, ele não era dos mais caros. Ele era 15 reais, tava 15 reais no Natal. E agora tava 6 reais lá no mercado, então, tipo, tava muito barato. Aí eu comprei. Aí tinha uma outra promoção que era do panetone da Paraty, que era assim, continuava o mesmo preço do Natal, era 14,99, alguma coisa assim. Mas aí a pessoa comprava um e levava um. No caso, né, promoção mais inteligente ainda, porque daí já levava os dois de uma vez, porque o que eles querem é se livrar logo desses panetones. Bom dia! Tô falando baixinho, porque tá todo mundo dormindo ainda. É 7 e meia. Não, é lógico. E eu vou sair pra caminhar agora. Tô caminhado quase todo dia. Praticamente todo dia. Tô lutando um padrão. O que tá acontecendo nos últimos anos? Aconteceu no ano retrasado. Até aí tudo bem, né? Foi uma vez só. E, tipo, eu tomei aquilo como, ah, mês mais agitado. Aí aconteceu no mês passado. No ano passado. E agora tá acontecendo esse ano. Tinha uma agitação, uma agitação, uma agitação. E uma irritabilidade. E eu tenho que sair, eu tenho que caminhar, tenho que, sabe, sair de casa. Porque senão eu fico louca. É uma coisa muito estranha. Eu não tenho como explicar pra vocês. No ano passado, eu fiquei assim, em janeiro. Porque eu tinha parado de tomar os remédios. Eu parei de tomar. Tava uma semana sem tomar. E eu associei isso. Só que eu tô tomando os remédios certinho. E aconteceu de novo. Exatamente. É o mesmo sentimento, a mesma coisa. A necessidade de sair andando, de sair correndo, de sair de casa. Assim, necessidade. E é o bom é que eu aproveito esse mês. Esse tempo pra emagrecer. Eu não lembro até quando que vai. Se termina. Eu tenho que olhar os vlogs antigos. Se vocês quiserem me ver, vocês podem ver os vlogs de janeiro. Todos os vlogs do ano passado e do ano retrasado. Que eu tava, assim, fit e andando e correndo. Porque eu tava com muita energia pra gastar. Eu vou conversar com o meu psiquiatra pra ver. Talvez quando eu estiver passando por esses momentos, talvez eu tenha que tomar um remédio diferente. Não sei. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque vocês possam me compreender um pouco nessas fases que eu passo da minha vida. Não tá normal. Não é o meu normal. Tem um caminho que eu faço que eu consigo caminhar uma hora. Até mais de uma hora. Agora, eu tenho umas duas ou três rotas alternativas, né? Aqui no bairro. E essa rota que eu tô fazendo aqui agora, ela é só 45 minutos, mas ela é mais cansativa do que as outras. Porque tem murro pra subir. Tem muito murrinho. Muita subidinha. Tem um que é uma subida, subida, subida. Que vai, vai pra descontaminar. Não quero subir. E ainda tem a subida lá de casa, né? Então, cansa demais. Vai, 45 minutos. Mas assim, eu chego muito cansada em casa. E olha o meu cabelo. Nascendo de novo. E falta nascer muito mais ainda. Porque tá caindo muito mais. Já caiu mais da metade do meu cabelo. Ele tá fininho. É, agora é esperar crescer e passar esse tempo de cabelo horroroso, né? Essa é uma das rotas, ó. Aqui começa a subida. Vai subindo, subindo, subindo. Daí lá na frente tem uma subidinha um pouquinho mais power. Uma descidinha e depois sobe de novo. Essas doenças mentais, assim, elas têm preconceito muito grande, assim, sabe? Eu sou evangélica e o que eu tenho pra falar sobre isso é que existe demônios que causam isso? Existe. Assim como demônios que causam câncer, demônios que causam gripe. Existe. Existe problema de caráter, né? Que não adianta tomar remédio, que não adianta orar, que não adianta fazer nada que a pessoa não vai mudar. Existe. Mas, existe uma doença. Uma doença que, pra ser tratada, precisa ser com medicação, precisa ser com tratamento medicinal, da medicina. E só assim que a pessoa vai se curar. Só que, às vezes, Deus quer que tu passe por um processo. Esse processo, às vezes, é longo e doloroso, mas é um caminho que a gente tem que percorrer pra gente mesmo crescer como pessoa. Hoje a Helena falou que vai arrumar o quarto. Ela tá toda assim, ai, caprichada, toda caprichosa. Falou, tá arrumando ali, vamos ver como é que ela vai arrumar o quarto. E eu tô passando no aspirador. Já limpei lá embaixo, passei o aspirador, passei pano, tirei pó. Tá tudo limpinho lá embaixo, tô cozinhando feijão. Agora eu vou passar o aspirador aqui em cima e depois eu vou tomar um banho. Tô gravando o teu capricho, que caprichosa, né? Colocando todas as coisas no meu lugar. Gabriel, só vem pra pegar o quarto. Eu me ajudo. Tu vai ajudar? E eu vou colocar o quarto aqui em cima, Helena. Sem tato. Que pai é esse? Isso é um fogãozinho, né? Mas aqui tem tato. E eu vou colocar o meu espaço. Vou colocar a calça pra fora. Ganhou o palco. Ah, a gente nem assistiu, né? Chegamos na igreja. Estamos assistindo o Globo de Ouro. Dã? Eu não sou muito... É, Globo de Ouro. Pra ver os filmes que ela ganha o Globo de Ouro. Ver se o Coringa vai ganhar o Globo de Ouro. E comendo pizza. Antigamente, eu tinha a pizza sem carne, né? Só pra mim. Porque só eu comia pizza sem carne. Tipo, cinco queijos. É champignon. Agora, as crianças também comem. Então, a minha parte eu sempre tenho que dividir com eles. Antes eu tinha uma parte só pra mim. Agora, tenho que dividir com eles. E daí, eu dessa vez, eu dividi com eles. E acabei ficando com fome. Porque eles comeram pra caramba. O Gabriel comeu três pedaços. A Helena comeu mais três, né? Não, o Gabriel comeu dois. E a Helena comeu três. Cinco pedaços aqui. Só com sol nos dois. E eu comi do Chico. Então, eu comi do Chico. A pizza sem queixo. É? E o Dan e a Rafa é só na de carne. Nossa, minha cabeça é grande, né? O Dan e a Rafa, ela não comem sem carne. Tem que ter carne na pizza. Calabresa, frango, qualquer coisa. Agora, eu e as crianças, tudo nasce em carne. Ela é tão bom quando eu não precisava dividir o meu e o Jocão. Eu sabia, tipo, ah, quatro fatias é só pra mim, entendeu? Eu não precisava dividir. Agora não, agora. Agora é só na divisão, né? Mas sobrou só do Dan e da Rafa. Eu pedi frango, catupiry, calabresa. Daí tinha cinco queijos e champignon. Mas esses cinco queijos e champignon não existe mais. Já comemos tudo. Ok, agora. Agora vamos subir. Já é quase meia-noite. Vamos subir e vamos dormir. Pode ser? Trocar de roupa. É, tá lá na rua. Vai lá, tá no momento. Vamos lá trocar de roupa pra dormir. Vamos. O que quer dizer? É, tá lá na rua. E aí? Oh, 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 I, I was already here to learn how to live without you Oh, 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 I